Olá, tudo bem? Como é o nosso caminho? Seja bem-vindo ao meu canal Trempefã. Fã do filme que estreou em 2022. É um filme que tem ação, suspense, perseguição, caça e empacava. Do lado desse filme tem o Gerald Pruder, conhecido por 300. Esse é um filme de ação, suspense, perseguição, caça e empacava. É um filme que estreou em 2022. Lisa, que está com seu futuro ex-marino, viu? Enquanto ele a leva para a casa de seus pais, mas desaparece misturadamente sem deixar vestígios durante uma parada em um posto de gasolina. Persecção, caça e empacava. O filme contém uma crítica de 20% no site Rotamatói. O site de crítica de 20% e o filme tem uma crítica de público. O público gostou do filme de 80%. O filme teve crítica pelo público. Persecção, caça e empacava. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes séries. Até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal. Se você gostou, tchau.